Opa, tudo bem? Aqui é o Jair. E aqui é a Nayara. Nós somos o Casal Nômade e hoje a gente tá em... La Luviere, que fica no interior da Bélgica, pertinho de Bruxelas, aproximadamente 50 quilômetros. A cidade é super tranquila, gostosinha. Agora a gente tá num parque chamado Mariemont, que é Monte de Mariemont, como eles falam aqui. Muito legal pra vir aqui caminhar, tirar umas rosas, você pode vir trazer umas coisinhas, fazer um piquenique também. Acabou de se perder aqui dentro do parque. Rodou, rodou, rodou. A gente não sabe onde tá e não tem placa. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Já tem uns 20 minutos que a gente tá rodando aqui. Tem que achar uma placa de saída. A gente se encontrou. Minha prima conhece a imagem de um Buda aqui. E a gente acabou de ver o Buda ali. Aí a gente vai andar mais uns 5 minutinhos pra chegar nele e a gente vai contar a saída. Graças a Deus. Porque eu não tô querendo ficar perdido nesse frio, né? Mas tem uma coisa que chamou super atenção da gente aqui, foi o preço das coisas. Tem uma loja aqui que chama Action, que é muito boa. Agora a gente chegou na Action, que é uma loja que eu entrei e fiquei enlouquecida com os preços. Aí eu tive que voltar aqui só pra mostrar pra vocês como tá o preço das coisas. Mas mesmo convertendo pra Euro, o Euro tá 4,20 e ainda fica mais barato que no Brasil. E aí eu tive que voltar aqui. Papelaria. Ó, 4,50 essa lousa. A lixeira do escritório, 2,79. É muito barato, meu Deus. Dá vontade de levar tudo. Tá como preciso. Olha isso, pra organizar as coisas em casa. Fazer sanduíche, 20 euros. Uma airfryer, 48. Ó, 20 euros. Olha as coisas de cozinha, o preço. E tudo coisa boa, tá? Minha prima mora aqui, ela sempre compra. São coisas de qualidade. Olha o preço. Ó, as faquinhas, 69 centavos. É isso, de guardar revista. Cada um custa 2,99. Ó, o mini armarezinho. Muita coisa legal de decoração. Olha isso. Ó, 4,95, gente. De guardar joia. Muito legal. Tô apaixonada. Retrato, ó. 1,99, 1,82. Muita coisa boa e barata. Essa parte ruim de ser minimalista. Muita coisa legal de decoração. Ó, as conchinhas. Um saco de conchinha. Depois vou fazer arranjão. Tchau. 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 Isso é o momento que a pessoa que mora no Brasil fica pirada. Olha o preço das coisas, gente. Olha isso, R$0,69, R$0,72. É muito barato. Aí aqui tem uma área de cosmética. Essa loja é daquele tipo que vende tudo. Olha isso, gente. Secador de cabelo pra viagem, R$5,95. Isso aqui custa uma fortuna no Brasil, Schwarzpoff, R$1,82. Olha os níveis. O Réal. Olha esses pincéis, R$3,99. Esse kit aqui com escova, pincel, coisa de cabelo. Super legal pra dar de lembrancinha de presente, R$4,98. Espera aí. Maquininha de corta-cabelo, encarregável. Olha, vou mostrar o preço. R$10,95. Esses kits de banho de spa, ó. Esse é R$2,95. Esse é R$3,95. 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 E esses usão assim, ó, custa R$10,95. É muito gostosinho, aquela pedra, isso é bem gostosa. E tem os menorzinhos, de três, de dois. Aí eu vou mostrar, vou mostrar essa parte aqui pra vocês, pros papais, titios pirarem aqui nos preços das coisas. A gente dá vontade de levar tudo pro Matheus. Olha esse pianinho. Gente, quando eu era criança, meu sonho era ter esse kit aqui. Ó. Trinta cores de canetinha. Um euro. Um euro não, R$0,95. Esse aqui tá R$0,35. Canetinha de glitter. Mas tem a sensação, né? É. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui em gostei. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. O que você achou dos preços lá no Viejo, aí? Eu acho que foi bem mais barato que Bruxelas. E muito mais barato que outras cidades aqui da Europa. Por ser uma cidade muito residencial também, ou seja, não é muito turístico. Por isso também é muito mais barato. Eu espero também que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima. Valeu! Tchau!